O meu nome é André Monteiro, sou pesquisador da Fiocruz, do Agê Magalhães, em Recife. A nona reunião do Alter Lato trouxe a possibilidade de várias discussões, de vários temas. Mas eu abordei a questão dos conflitos por água no Brasil, sobretudo dois conflitos emblemáticos do segundo semestre do ano passado. Um em Calcaia e o outro em Correntina, no Oeste Baiano, Calcaia no Ceará, que considero que foram conflitos exemplares. Os conflitos por água no Brasil estão aumentando e esses dois conflitos ganharam visibilidade nacional. E que apontam para que a questão da água e as tensões relacionadas, sobretudo, ao agronegócio, aos polos industriais e à mineração, estão se constituindo e ganhando a dimensão muito importante que tem que ser observada no pé. A nona reunião trouxe, no dia de hoje, uma discussão muito importante com os movimentos sociais, que traz também uma dimensão e essa necessidade de, de outra forma, a academia organizar essa produção de saberes, essa partida de saberes e de estratégias que eu acho que a gente tem que pensar e exercitar de uma construção compartilhada, de saberes que eu acho que isso fortalece tanto o saber acadêmico quanto o saber dos movimentos sociais. No sentido, a nona reunião foi extremamente positiva e teve um ganho importante nessa troca entre colegas de diversos países e também no dia de hoje com os movimentos sociais. Obrigado.